Salve, salve família, tamo aí daquele jeito começando mais um dia, peço perdão por ontem, ontem teve apenas uma reação triste, me desculpem, me desculpem, foi só um erro técnico aqui de cronograma, mas deu tudo certo, teve o podcast ontem, mas hoje tamo voltando com tudo, vamos se manter a frequência de 3 reações no mínimo por dia mesmo, tendo o podcast no dia, beleza? Então bora começar, vamos estar reagindo a uma música do Mano Caneco, ele pediu, mandou pra gente lá no Instagram, família, continue mandando, me mandem, para de mandar, continue me mandando, música pra gente estar reagindo lá no DM, pode ser aqui nos comentários também, vai estar reagindo a todas, bora, o nome da música é Podridão Suguru Geto Jutsu Kaisen, como que vamos, ele lançou um tempo já pelo que tá aqui, mas ele pediu pra gente estar reagindo, vamos estar reagindo né família, ele falou que a música ele gosta muito, então vamos que vamos. O bloco do Mix Master é ele, tá? Ele parte de dois, Olha pra ele, ele. Será que o mundo seria melhor, mas eu não, posso ditar nós regros, pois os outros não concordam, esses macacos poluem o mundo, então deles eu vou ter que livrar, a onda gira de um lado pro outro, dessa forma se torna espiral. A podridão do mundo vai resseguir, pois não podem me impedir, não podem prever, o mal que está por vir, da mesma forma que a rotadeira, a mente não fica assustada, pois meus ideais são um pouco diferentes, os outros amores, que quando eu voltar não vai acreditar no que eu vou fazer. A podridão do mundo vai resseguir, pois não podem me impedir, não podem prever, o mal que está por vir. A melófona que a rotadeira, a mente não fica assustada, pois meus ideais são um pouco diferentes, os outros amores, que quando eu voltar não vai acreditar no que eu vou fazer. A podridão do mundo vai resseguir, pois vocês não podem ver, já derrotei os seus amigos, o que você vai fazer agora? A podridão do mundo vai resseguir, pois meus ideais são um pouco diferentes, os outros amores, que quando eu voltar não vai acreditar naquilo que aconteceu. A podridão do mundo vai resseguir, pois meus ideais são um pouco diferentes, os outros amores, que quando eu voltar não vai acreditar naquilo que aconteceu. Aí eu lembro que eu abri uma caixinha para falarem quem queriam ver no podcast e tal, ele falou o tal do Caneco, eu falei mano quem é Caneco pai? Aí eu falei, caraca, eu vou atrás, aí eu perdi para ele né, ele falou, não sou eu mesmo e tal, foi da hora, da hora, da hora. Mano, primeiramente vamos para a estética da música, a música desse, daquele letrouse aqui, está uma música bem usando a imagem do anime, eu volto a dizer, isso é muito arriscado, isso é muito arriscado, teve um strike há um tempo atrás, isso é histórico em música geek, tá ligado? Não tem por que ficar arriscando assim, não tem por que ficar arriscando, entendeu? Tipo, compensa mais pagar para, pagar ou pedir para editarem com imagem de mangá, muito, muito melhor, evite strike, cuidado com strike, porque uma hora os caras podem injuriar e falar, vou estracar tudo, tá ligado? E mano, vai cair tudo, 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 tipo, seu vídeo que você fez, o vídeo que você que estava escutando aqui fez com imagem de anime, eu que estou reagindo, então cai tudo, tá ligado? Porque os caras são sem dó, tem nem se em vista, família, tem nem se em vista, agora vou falando da música mesmo, ficou uma estética interessante, ficou uma estética bem, bem gueto mesmo, eu não menti, não, senti uma leve falta ali, nada demais, nada demais também, nada que tipo assim, é que se fosse, beleza, música sem ela é nada a ver, não, é uma música muito boa, Mas eu senti muita falta de uma briga inteira, sabe? Tipo, a única briga que ele mostrou que o Gueto perde é contra o Yuta, então ele, tipo, sei lá, poderia até mostrar uma briga inteira do Gueto sentando o Sarrafo em alguém, sabe? Esse é o Sarrafo, por exemplo, no Panda, sem dó, sem piedade, tá ligado? Então, tipo, faltou isso, porque o Gueto é bem forte, bem forte, bem forte, bem forte mesmo, podia mostrar uma luta dele contra o Toji também, ele perde pro Toji ali e tal, mas... Mas nada muito wow, tá ligado? Mas poderia ter mostrado, no meu ver, mas ficou muito boa a música, a música tem uma letra muito, liricou muito, liricou muito, caneta demais, caneta demais, caneta demais, tem bastante técnica vocal, tá ligado? Mostra aptidão em vários ritmos, vários tempos, várias passagens diferentes, tá ligado, família? Isso é muito bom de se escutar, muito bom de se perceber, saca? Então, eu fico feliz de ter reagido nessa música, ele traz uma vibe bem dark role, bem sombria, tá ligado? É claro, né, família? É claro, é claro, é claro que eu, por gostar do personagem, pode ir, ah, você tá falando isso que você gosta do personagem e tal, não, não, não é, não é, família, não é, não precisa remeter a isso, tá ligado? Ele trouxe uma estética onde você consegue entender o pelo que o Gueto passa, que o Gueto, na verdade, não é um vilão, ele se torna um vilão. O Gueto, no começo da obra, ele é um mocinho, ele não é nem mocinho, ele, tipo, tá um cara neutro, relaxado, ele vai se torna um vilão com o passar, porque ele quer o mundo perfeito, só que é na ótica dele, tá ligado? É na ótica dele, e a música atrás, a música, ela vem numa levada, pum, 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 vai mudando, vai mudando, quando você vê, puf, tá ligado? É outra música, é outra vibe. Então, a música nos leva a esse caminho de mudança, tá ligado? Os drops tão interessantes também, tão bem colocadinhos, as segundas vozes tão bem legais também, eu só tomarei um pouco de cuidado ali com a mudança de estilo e tons, né? Não, não rateou, não rateou, só toma cuidado, porque alguma vez eu percebi uma troca de tom, troca de estilo, de técnica vocal e tom muito forte. Não danificou a música, mas tô falando, tipo, a qualidade da sua voz, né, pra você mesmo, saúde vocal. Cuidado que você pode machucar sua corda vocal, né? Outra coisa também interessante de falar dessa música, é usar bastante edit, como eu falei de anime, mas também tem partes que eles fazem o edit. Certamente, certamente teve um ilustrador junto na obra com eles, que fez o edit. Fez umas partes ali, que foi edit mesmo, que foi ilustração, ficou muito boas, muito interessantes. Usam, usem mais, usem mais, usem mais, usem mais, usem mais. Outra coisa também, falando sobre a voz dele, ele tem bastante técnica, propriedade de voz, controle vocal muito bom, aonde ele consegue transmitir aquilo que ele quer, e não apenas o que precisa. Isso é muito bem colocado, isso é muito bem trabalhado. Ele também traz uma voz voltada mais pra um dark pop, tá ligado? Um rap, com certeza, mas também pra um dark pop, algo mais sombrio, sabe? Uma música de Hakari a combinar com ele, uma música de Hisok a combinar com a voz dele, uma música até do Asta, dependendo do tom que lançar, pum, combinaria, tá ligado? Os pontos que eu tenho a dizer é isso, tomar cuidado com troca de tons, manjou, não usar a imagem do anime, tenta não usar a imagem do anime. Ah, a música do Sung, do solo leve, que tá em alta, aconselho a fazer. Uma outra, uma outra que eu dou também, não precisa colocar tanta técnica, tanta técnica não, tanto estilo vocal na mesma música. Você entregou muito, entregou muito, ficou muito boa, tá ligado? Mas, não precisava, tá ligado? De tanta técnica vocal. Mas, mano, a música é absurda, eu gostei demais, tanto que eu favoritei aqui já. Ela, eu gostei demais, gostei demais, gostei demais. Entendeu? Tipo, deixa eu dar um... calma, eu não tô inscrito no canal do cara, não acredito? Agora eu sou inscrito, agora eu dou like. Entendeu? Daquele jeitão. Espero que você tenha gostado, meu caro Caneco, da minha reação real, espero real que você tenha gostado. E você que tá aí também, espero que você tenha gostado do que eu falei, rapaziada. Já curte, comenta, salva, compartilha, ativa o sininho aqui pra nós, demorou. O Caneco, ele canetou muito, Caneco, opa, Caneco, caneta, canetou muito, canetou muito, mandou muito bem, ele liricasinha muito boa, muito show, muito show, muito show. Esses pontos que eu citei, tipo assim, ele não prejudicar a música em momento algum, tá ligado? Entendo? Relaxa quanto a isso, mas... É uns pontos que eu daria uma considerada, demorou? Tamo junto, falou, valeu família, não esquece de seguir, comentar, curtir, compartilhar, salvar nos favoritos. E, 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 o mais importante, ativar a notificação pra próxima live, pro próximo podcast, que sempre vai estar em destaque o próximo episódio. Então, não perde nada, vamos pra cima, falou, daquele jeito que vocês gostam, então eu fui.